A TOOLBOX V07 No interior há uma lista das ferramentas e dos locais onde são utilizadas. Mas também devem fazer uma ideia. Temos um extrator que permite substituir os pinos, colocar diferentes ganchos ou dispositivos de imobilização. Variável em tamanho, para que nos possamos adaptar ao tamanho da roda. Temos um contra-suporte universal e vários pinos de inserção que podem ser inseridos e aparafusados no lugar. Temos também um suporte que pode ser aparafusado aqui e depois é possível, por exemplo, colocar outros adaptadores por cima e utilizá-los. Por isso, esta box oferece flexibilidade total. Há também um comparador para fazer ajustes do PMS, por exemplo. Este é frequentemente usado com modelos da Fiat ou da Volkswagen. Temos aqui um suporte para uma árvore de camos dupla, o qual tem um tamanho variável. Temos vários pinos de imobilização, especialmente úteis num sistema hidráulico, onde temos de comprimir o cilindro e depois bloqueá-lo. Um conjunto bem-sucedido de ferramentas universais e versáteis. Dô a minha total aprovação. Até à próxima na oficina. Legenda Adriana Zanotto